Bom dia a todos, quero parabenizar a todos por esse dia tão especial na vida de vocês e quero dizer também que nós temos aqui um grupo onde nós temos o WhatsApp de corretoras de imóveis tem os corretores que são para todos e nós temos um específico para as mulheres, para as corretoras onde nós fizemos parcerias e divulgamos os eventos que todo mês de março é o Dia Internacional da Mulher o Cresci Estadual faz um grande evento em Porto Alegre com várias palestras para todas as corretoras de imóveis do Estado e onde esse ano, cada ano está aumentando a adesão neste evento esse ano nós conseguimos levar 25 mulheres para o evento espero que ano que vem a gente consiga até mais e seguido nós fizemos um café, uma reunião, onde muitas não se conhecem, acabam se conhecendo trocando parcerias, trocando conhecimento o último que nós temos foi na sexta-feira, quem participou do grupo nós tivemos com a nossa correspondente bancária e corretora, a Roberta Sayão foi lá na Vanguarda que nós fizemos um evento onde ela explicou sobre correspondente bancário sobre várias informações referentes ao financiamento da Caixa ela fez essa organização, foi uma adesão bem grande, ela nem esperava pretendemos que no próximo nós possamos ajudá-la a fazer um evento bem maior para incluir atores, inclusive os corretores de imóveis e quem quiser participar do grupo, e não for de alguma imobiliária que não conheça a Patrícia já está no grupo, se ela quiser que as corretoras participem o pessoal entra em contato comigo, e quem não tiver o meu contato é só pegar com a linha que eu passo, existe um cadastro onde o pessoal faz o seu cadastramento, com o seu crescimento que serve tanto para o grupo dos corretores como o grupo das corretoras faz aquele cadastro, eu adiciono no grupo das corretoras e aí passo o contato também do administrador do outro grupo para também, se quiser, houver interesse em participar estamos à disposição, parabéns a todos e obrigada Aplausos Obrigada.